Fala, galera do CP2! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe Lima e sou professor de Biologia do Campus Engenho Novo 2. E hoje a gente irá estabelecer uma discussão sobre as evidências do processo evolutivo. Na verdade, eu fracionei o tema em três partes para que a gente não tenha vídeos tão extensos assim. Os nossos objetivos hoje serão de compreender as evidências do processo evolutivo, como utilizar essas ferramentas para poder evidenciar a mudança na composição dos táxons ao longo das gerações. Logo depois a gente vai definir de forma específica qual é o papel das evidências morfológicas, separando os caracteres homólogos dos caracteres análogos. Vamos compreender também o evento de radiação adaptativa e como é que se dá uma evolução divergente e um processo de evolução convergente. Vamos por partes. Bem, quando a gente fala em evolução, a gente afirma existir uma mudança na composição dos táxons ao longo das gerações. E aí eu penso, bem, se existe uma mudança na composição dos táxons ao longo do tempo, os seres derivados que ocupam um período de tempo recente, eles derivam de seres que existiram em uma época remota. Mas repare, entre esses seres derivados que existem em um período de tempo recente e os seres mais primitivos que existiram em uma época remota, a gente tem uma lacuna de tempo gigantesca. E aí, possivelmente, esses dois grupos, essas duas categorias, incluem indivíduos que são muito distintos. O que as evidências do processo evolutivo buscam, então, seria em definir relações de parentesco evolutivo para a gente conseguir observar qual o grupo deriva de que caráter ancestral. Então, se a gente entende a evolução como uma mudança na composição dos táxons ao longo das gerações, todo táxon derivado tem uma relação de parentesco evolutivo com o ancestral primitivo. Basta que a gente identifique essa evidência. As evidências morfológicas irão definir as relações de parentesco evolutivo fazendo uma análise da anatomia animal comparada. Então, a ideia, efetivamente, é realmente comparar a forma. É estabelecer um critério comparativo para a morfologia. Mas tem um detalhe. Nós não podemos utilizar qualquer caráter para estabelecer essa relação de parentesco evolutivo. Nós precisamos identificar as características que são confiáveis. E essas características que são confiáveis, nós chamamos de órgãos homólogos ou homologias. E aí a gente vai perceber que existem, basicamente, dois grupos de órgãos homólogos. Existem as homologias ancestrais e as homologias derivadas. Primeiro, vamos definir, então, quais são essas homologias ancestrais. Também chamadas de simplésiomorfias. Por definição, uma homologia ancestral é uma característica compartilhada por dois ou mais táxons e que está presente na condição ancestral. Então, vamos olhar para esse cladograma, que representa as relações de parentesco evolutivo entre quatro táxons, para a gente conseguir identificar essas características. Repare, o nó desse cladograma, ele sempre indica o ancestral comum do grupo evidenciado. No nó que eu representei em amarelo, eu tenho um ancestral comum de um, dois, três e quatro. Repare, então, que o táxon um possivelmente manifesta o caráter que eu simbolizei com a cor amarela. O próximo nó representa um ancestral comum de dois, três e quatro. Possivelmente, o táxon dois também manifesta o caráter, a cor amarela. O nó seguinte indica o ancestral comum de três e quatro, que manifesta uma mudança no estado do caráter. Agora eles têm a cor azul, assim como três e quatro. Repare que, se eu me apego à definição conceitual, o caráter amarelo, bola amarela, indica uma homologia ancestral. Porque é um caráter compartilhado por dois ou mais táxons, por um e por dois, e que está presente na condição ancestral. Repare que essa característica é uma característica confiável para definir a relação de parentesco evolutivo. Se eu tenho um caráter compartilhado por dois ou mais táxons que está presente na condição ancestral, é bem provável que ele tenha surgido uma única vez ao longo da história evolutiva. E que, ao existir uma diversificação a partir desse ancestral comum, o caráter acaba sendo evidenciado nos indivíduos que ocupam o período de tempo mais recente. Mas antes da gente chegar em todas essas conclusões, vamos observar as homologias derivadas. As tais sinapomorfias. Uma homologia derivada é um caráter compartilhado por dois ou mais táxons e que evolui após a condição ancestral. Novamente, eu coloquei o meu quadrograma, que define as relações de parentesco evolutivo entre os táxons 1, 2, 3 e 4. Repare que o ancestral comum de 1, 2, 3 e 4 apresenta a característica bola amarela, evidente no táxon 1. O próximo nó representa um ancestral comum de 2, 3 e 4. O caráter ainda é fixado em bola amarela, também evidente no táxon 2. Agora, houve o surgimento de um novo caráter, ou melhor, uma derivação da condição ancestral. Agora eu não tenho mais uma bola amarela, agora eu tenho uma bola azul, representando um ancestral comum para 3 e 4. Repare que, me apegando às definições conceituais, bola amarela é um caráter compartilhado por dois ou mais táxons que está presente na condição ancestral. É uma homologia ancestral, é uma simplésiomorfia, diferente da bola azul. A bola azul é um caráter compartilhado por dois ou mais táxons que evoluiu após a condição ancestral. Representa, portanto, uma homologia derivada, uma sinapomorfia. Quando a gente estabelece uma evidência para o processo evolutivo, a gente quer evidenciar a mudança que existe ao longo do tempo. Uma mudança na composição dos táxons ao longo do tempo. Ocorreu uma derivação de um caráter ancestral para um caráter derivado. Ambos sendo evidenciados na composição dos táxons que ocupam períodos de tempo recente. Essas características são características confiáveis para a determinação das relações de parentesco evolutivo. Volto a repetir. Se eu tenho um caráter compartilhado por dois ou mais táxons, e ele está presente na condição ancestral, é mais relevante, é mais provável que ele tenha aparecido uma única vez ao longo da história evolutiva. Ele surgiu na condição ancestral e acabou sendo compartilhado para o grupo em estudo. Isso é um indicador de ancestralidade comum. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós, homo sapiens, nós estamos inseridos no filocordata. O filocordata, ele apresenta algumas características diagnósticas. Dentre elas, notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais e cauda muscular. Repare que nem todas essas características são evidenciadas na fase adulta. E aí a gente recorre à natureza do desenvolvimento. São as evidências embriológicas do processo evolutivo, tema que a gente discute futuramente. De qualquer forma, os cordados apresentam notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais e cauda muscular. São características compartilhadas por todos os cordados. Eu estou falando dos protocordados, que incluem o anfioxo e a acídia, que é um cepalocordado. O anfioxo e o urocordado, que é a acídia, inclui também o subfilo vertebrata. Todo mundo tem notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais e cauda muscular. Pelo menos em algum estágio da vida. Repare, se você for um criacionista, se você acreditar que todas as espécies remetem à obra de um criador, você está definindo que esse ser divino instituiu o caráter em todos os grupos. E ele definiu planos de diferenciação corporal precisos, mantendo as mesmas características. Agora, se você for um evolucionista, você acredita que o caráter surgiu na condição ancestral do grupo e aí, pelo fato de ser um grupo altamente diversificado, que remete a um único ancestral, algumas características podem ser evidenciadas nos táxons que ocupam o período de tempo mais recente. Essas características representam homologias ancestrais para o filocordata. Felipe, mas o que seriam, então, as características derivadas? Vamos pensar. Estamos no filocordata e no subfilo vertebrata. Para eu ser considerado um vertebrado, eu tenho que apresentar inscrição renal, sistema circulatório fechado, encéfalo dividido em três regiões, coluna vertebral. São características diagnósticas do subfilo vertebrata. Repare que essas características diagnósticas do subfilo vertebrata são homologias derivadas. São características compartilhadas por dois ou mais táxons que evoluem após a condição ancestral. Agora, se o meu ponto de partida for o subfilo vertebrata, essas características que eu acabei de definir representam homologias ancestrais. E pelo fato de nós estarmos inseridos na classe mamália, as características diagnósticas da classe mamália seriam as homologias derivadas. Por exemplo, os mamíferos apresentam pelos, glândulas mamárias, ossos turbinais, diagfragma. São características que evoluem após a condição ancestral. Levando-se em consideração que a gente está trabalhando com uma ancestralidade relacionada ao subfilo vertebrata. O que eu quero dizer é que a gente define um caráter como sendo homólogo ancestral ou derivado dependendo do nosso ponto de análise. O que interessa efetivamente é que a gente tenha clareza que essas características surgiram uma única vez ao longo da história evolutiva e, por isso, podem ser utilizadas para determinar as relações de parentesquio evolutivo, que permitem evidenciar a mudança na composição dos táxons ao longo das gerações. Seguimos. Grande parte dos caracteres homólogos surgem por esse evento chamado de irradiação adaptativa. Irradiação adaptativa é um mecanismo que descreve o surgimento de novos táxons a partir de uma mesma condição ancestral, de forma rápida, pelo fato de eu ter uma grande diversidade de nichos a serem ocupados. A irradiação adaptativa é o principal evento que determina a formação de caracteres homólogos. E aí eu trouxe alguns exemplos que a gente evidenciou ao longo do tempo. Um deles está relacionado a processos de colonização. Quando uma ave migra de uma área territorial para outra periférica, eu diria um isolado periférico, ela dispara mecanismos. Ali nessa região a gente dispara mecanismos que determinam a formação de novos táxons a partir de uma condição ancestral. Imagine, essa ave chegou num território ainda inabitável, onde não existia uma taxa de ocupação de nichos tão ampla assim. Repare que eu defino eventos de diversificação explorando esses novos nichos. E a gente consegue evidenciar isso de forma bastante relevante na composição morfológica do bico dessas aves, que está diretamente relacionada com o tipo de alimento que ela vem a consumir. A primeira ave que tem aquele bico grande e robusto possivelmente consome sementes grandes e robustas. Aquela que tem um bico curvilíneo possivelmente consome insetos ou larvas de insetos que se escondem na casca das árvores. Agora, aquele bico retiníneo e mais pontiagudo possivelmente está relacionado ao fato de ser um predador de insetos que vivem livres no ambiente, diferente daquele bico diminuto que serve basicamente para consumir pequenas sementes. Então, processos de colonização disparam eventos de radiação adaptativa, formando novos táxons a partir de uma mesma condição original. Repare, formo táxons que apresentam características morfológicas muito distintas, mas que os remetem a uma ancestralidade comum. Outro exemplo de irradiação muito claro para a gente é a extinção que ocorreu durante o período Cretáceo. Na Era Mesozoica, a gente tinha a prevalência dos dinossauros. Aí veio um meteoro que colidiu contra a Terra, isso aumentou a atividade sígmica do planeta, fazendo com que os vulcões entrassem em erupção. E aí, como eu tinha muito material particulado na atmosfera, não entrava radiação solar. Isso diminuiu a produção primária, a taxa fotossintética, faltou alimento para os herbívoros, faltou alimento para os grandes carnívoros. Esses caras morreram. E aí, eu não tenho mais o fator de pressão sobre os mamíferos que existiram no mesmo período de tempo. Eram pequenos mamíferos que viviam intocados exatamente pela ausência de nichos disponíveis, por conta dessa alta taxa de competição. Agora não mais. Agora eu tenho uma grande diversidade de nichos e uma grande quantidade de alimento depositado no sedimento. A irradiação adaptativa da classe mamália ocorre vinculada à extinção dos dinossauros. E ela se deu a partir de pequenos mamíferos que consumiam detritos que estavam espalhados no ambiente. Obviamente que a classe mamália é uma classe altamente diversificada. Eu tenho centenas de milhares de espécies inseridas dentro do grupo, mas todas remetendo um ancestral comum, fazendo com que a gente evidencie pelos, ossos turbinais, glândulas mamárias e todas as características diagnósticas dentro do grupo. Um outro exemplo que a gente também observa, que está diretamente relacionado à irradiação adaptativa, é o surgimento de nichos de forma ocasional. O que a gente observa na imagem é o contato da crosta oceânica com a crosta terrestre. Como a crosta oceânica é mais densa, ela tende a sedimentar. Lá embaixo forma-se magma. Bem, se em uma determinada fração do globo eu estou diminuindo a extensão da crosta, em outra eu vou ter que ter a subsidência. E aí eu formo um arco de montanhas que permite que novos nichos surjam e que sejam ocupados a partir de uma população ancestral. Mais uma vez, eu defino um evento de especiação, formo novos tachsons a partir de uma população ancestral. Isso faz com que eu compartilhe algumas características comuns, que são as características ditas homólogas. Agora, um detalhe interessante. Esses caracteres homólogos são caracteres que surgem a partir de uma condição ancestral única, mas apresentam adaptações distintas ao mesmo ambiente. O processo evolutivo observado é um processo de evolução chamado de evolução divergente, porque apesar de eu remeter a uma única condição ancestral, as adaptações vão ser distintas. um exemplo, nós somos cordados, subfilo vertebrata, classe mamalha. Estamos inseridos dentro de uma categoria maior, chamada de tetrápoda, que inclui todos os animais que apresentam quatro patos. Uma cintura escapular, de onde partem os membros anteriores, e uma cintura pélvica, de onde partem os membros posteriores. Se você pega o grupo tetrápoda, você inclui anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos os tetrápodos. E quando a gente olha especificamente para a composição morfológica de ossos da mão, ou melhor, do membro anterior, você identifica os caracteres rádio, úmina e úmero em todos os tetrápodes. Se você for um criacionista, você acredita que essa criação divina fez com que no projeto a gente colocasse esses caracteres em todas as espécies de tetrápodes. Agora, se você for um evolucionista, você acredita que o caráter surgiu uma única vez na condição ancestral e derivou pelo grupo em estudo. A questão é que a minha mão serve para manipular objetos, a asa da ave serve para o voo, e o membro anterior de uma baleia serve para o nado, assim como o membro anterior de um anfíbio possivelmente está adaptado para o nado e para o salto. Repare que, apesar de eu ter a mesma estrutura óssea, uma origem única que condiciona uma ancestralidade comum, as adaptações são completamente diferentes. A adaptação está diretamente relacionada às características do próprio ambiente. É o meio que seleciona tais caracteres. Por isso, a gente afirma que os caracteres homólogos, no geral, determinam um processo de evolução divergente. No meio do caminho, eu resolvi construir uma árvore evolutiva do reino animal, para a gente ter um exemplo dessas relações de parentesco evolutivo. O ancestral é um prototista. A gente acredita que o reino animal deriva de uma colônia de coanoflagelados, que são protozoares. No nó, mostrado em preto, surge pluricelularidade, complexos unitivos e a presença do colágeno inserido na matriz. Repare que todos os animais vão apresentar tais características, são as homologias ancestrais relacionadas ao reino animal. Os poríferos representam o primeiro grupo a divergir da escala evolutiva. Isso porque eles não apresentam folhetos embrionários, ectoderma e endoderma. Inclusive, os poríferos são chamados de parasoares. Eles estariam ao lado da escala de classificação do reino animal. Assim como os protozoares, protocondição primitiva, representam a condição ancestral. Os poríferos, muitas das vezes, são vistos como um grupo a parte. Os demais animais são chamados, inclusive, de metasoares. Meta significa condição derivada. Logo depois, surge um novo caráter, que seria a presença do mesoderma e da bilateralidade. Repare que essas características não estão presentes nos quinidários. É uma característica que evolui após a condição ancestral. Seria uma homologia derivada para os demais membros que vão ocupar essa árvore evolutiva. Com o nó seguinte, surge uma condição chamada de protostomados. É uma condição relacionada ao desenvolvimento, onde o blastóforo viabiliza a formação da boca. O mesoderma representa um folheto embrionário, e a simetria bilateral indica que o lado direito é a imagem especular do lado esquerdo. Logo depois, surge uma terceira característica, a larva trocófora e o lofófora. E aí a gente tem um próximo grupo a divergir, que seria o grupo dos plateumintos. Repare então que os plateumintos são pluricelulares, apresentam complexos unitivos, colágeno inserido na matriz, apresentam ectoderma, endoderma, mesoderma, são bilaterais, protostomes, têm uma larva trocófora e apresentam o lofóforo, que é uma coroa de cílios ao redor da boca do animal. Somente estou trabalhando com características homólogas. Logo depois, surge um celoma de natureza esquizocélica. Foi uma grande novidade evolutiva para o grupo, e aí eu posso ter a derivação para o grupo dos moluscos. Em seguida, surge o caráter metameria, uma característica que surge dentro do filo anelida. O que eu estou fazendo é utilizando de características homólogas para definir as relações de parentesco evolutivo no reino animal. Logo depois, surgem o grupo dos equidizoares, que inclui nemateumintos e artrópodos, que além da equidise, também vão apresentar um celoma esquizocélico e também vão apresentar a metameria. Já no ramo evolutivo inferior, a gente passa a observar os deuterostomes, que têm celoma enterocélico. Então, separamos equinolermas e lá embaixo, o grupo dos cordados, onde a metameria surge mais uma vez ao longo da história evolutiva. Eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Quando eu olho para a característica metameria no filo anelida, ela representa uma homologia ancestral. Quando eu olho para a metameria no filoartrópoda, ela representa uma homologia ancestral. Agora, quando eu olho para a metameria no filo cordata, ela representa uma homologia ancestral. Agora, quando eu olho para a característica e comparo anelides, artrópodes e cordados, ela deixa de ser um carácter homólogo para ser chamado de um caráter análogo, ou de uma homoplasia. São as incoerências que ainda existem no sistema de classificação e que a gente não pode utilizar para determinar as relações de parentesco evolutivo. São características não confiáveis que nos indicam um erro. E eu vou te explicar o porquê já, já. Antes, eu queria mostrar esses caminhos evolutivos. Vamos pensar que eu tenho uma ilha habitada para uma determinada espécie. A. Num dado período de tempo, ocorreu a separação dessa ilha em duas faixas territoriais. E aí eu percebi que um grupo derivou a partir da minha população ancestral. Eu formei uma população chamada de B. Logo depois, ocorreu uma nova fragmentação do território. E aí, a minha população ancestral B determinou a formação de um novo grupo, que eu chamei de C. Então, quando eu olho para o meu cladograma, eu identifico A, o primeiro grupo a divergir na linha evolutiva, e B e C, compartilhando um ancestral comum mais recente. Logo depois, surgiu um arco de montanhas, separando o território que antes era ocupado por C. E aí, eu defini mecanismos de especiação originando uma nova categoria taxonômica. D. Repare que, quando eu olho para a minha árvore evolutiva, eu tenho A, o primeiro grupo a divergir ao longo do tempo. Logo depois, eu tenho B, o segundo grupo a divergir ao longo da história evolutiva. E depois, eu tenho D e C, compartilhando um ancestral comum mais recente. Por fim, o território de A foi desmembrado. C migrou para essa região, ocupou essa área territorial. E aí, ocorreu um evento de diversificação, originando o taxon E. Repare que, agora, na minha árvore evolutiva, nas relações de parentesco evolutivo, eu evidencio A, o primeiro grupo a divergir ao longo da história evolutiva. Logo depois, vem B. Em seguida, eu vou ter D. E, logo depois, eu identifico C e E, apresentando uma relação de parentesco evolutivo mais próxima. Repare que esses indivíduos, que pertencem a esses taxons, eles vão apresentar homologias ancestrais, que remetem a um ancestral comum que viveu numa época remota, e homologias derivadas, caracteres compartilhados entre eles e que evoluíram após a condição ancestral. O que não pode aparecer dentro da história evolutiva de um grupo são os caracteres análogos, os órgãos análogos, as analogias, ou também chamadas de homoplasias. São características compartilhadas por dois ou mais taxons e que não estão presentes na condição ancestral. Agora, reparem na árvore evolutiva. Eu coloquei a mesma história, os quatro taxons dentro da mesma árvore, definindo um nó, um ancestral comum de um, dois, três e quatro. O próximo nó indica um ancestral comum de dois, três e quatro. E o próximo nó indica um ancestral comum de três e quatro. Repare que eu espero encontrar o caráter bola amarela em um, dois, três e quatro. Mas quando eu vou para os dados que eu posso observar para a minha análise de campo, eu identifico que um e três apresentam uma bola azul. Repare que a bola azul é um caráter compartilhado por dois ou mais taxons que não está presente na condição ancestral. Repare, se é um caráter compartilhado por dois ou mais taxons que não está presente na condição ancestral, é porque ele evoluiu de forma independente dentro de cada grupo. E se evoluiu de forma independente dentro de cada grupo, um caráter análogo, uma homoplasia, não pode ser utilizada para determinar as relações de parentesco evolutivo. Se surgem de forma independente, é porque eu não sou capaz de definir uma ancestralidade comum. Pelo contrário, esse caráter não pode ser utilizado para definir relações de parentesco evolutivo. Um exemplo clássico disso a gente pode observar nos animais que ocupam um ambiente aquático. Eu tenho um golfinho, mamífero, o tubarão, inserido dentro de uma categoria chamada de peixe. Apesar dessa categoria ser um grupo artificial e não representa um grupo natural, é uma discussão que a gente vai ter futuramente, eu tenho ali um réptil fóssil, o ictiossauro, e tem um pinguim, que é uma ave. Quando eu olho para o plano básico do corpo dos animais, eu vejo que todo mundo tem corpo em forma de torpedo. Aí eu poderia pensar, bem, se todos têm corpo em forma de torpedo, é porque o caráter surgiu na condição ancestral. Mas repare, golfinho é mamífero, tubarão é peixe, ictiossauro é réptil, e a ave, o pinguim é uma ave. São categorias completamente distintas. Felipe, bem, por que esses indivíduos, então, estão dentro de uma mesma categoria? Estão dentro de uma mesma categoria porque apresentam uma característica comum, somente por esse fato, que não pode ser utilizado para determinar as relações de parentesco evolutivo. Elas indicam um processo de evolução chamado de evolução convergente. Evolução convergente, porque as características convergem para uma mesma adaptação, mesmo que a condição ancestral não seja a mesma. E isso é fácil de explicar. Todos têm o corpo em forma de torpedo por conta de uma adaptação ao nada. É isso, gente. O que interessa, efetivamente, é a gente separar os caracteres confiáveis, as homologias dos caracteres não confiáveis, das analogias. Essas últimas não podem ser utilizadas para determinar as relações de parentesco evolutivo que surgiram de forma independente ao longo da história evolutiva. É isso. Até a próxima, gente. Um beijo.